Hoje vamos falar sobre mais um local fascinante desse planeta misterioso. Esse local exótico é conhecido como a Ilha Flutuante da Venezuela. O Monte Roraima é uma montanha de topo plano localizada em um ponto onde o Brasil, a Venezuela e a Guiana se encontram. Muito antes de alguém sequer pensar em escalar o Monte Roraima, os índios Pemon que moravam nas proximidades o consideravam uma parte indispensável da história mundial. E há uma lenda sobre esse local paradisíaco. Segundo a lenda, uma grande árvore que dava frutos de colhetas para a terra foi cortada por um ancestral dos antigos índios. A árvore então causou uma grande inundação ao cair no chão e seu tronco foi a única coisa que sobrou após o acidente. A lenda diz ainda que o tronco é o Monte Roraima e que os rios que nele deságuam são o território desse antigo povo. O Monte Roraima recebe diversos turistas, mas o mais intrigante de tudo é que também há vários relatos de aparições de ovnis no local. Inúmeras pessoas afirmam terem visto luzes estranhas acima do Monte Roraima. Outros relatam terem experimentado um estado de espírito alterado ao visitar o local e terem sonhado com alienígenas após conhecer esse lugar misterioso. E você, o que achou de tudo isso? Deixe a sua opinião nos comentários aí abaixo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho